De Borda, já tem um cartão amarelo e Pepe a valorizar muito, a dramatizar esta falta do colombiano. Sorriso, Sérgio Conceição e esta é uma situação que, por já, não há qualquer sanção de disciplina. Vamos ver o lance, Borda, já lá não estava a bola, Pepe. É falta, mas é uma falta normal, penso que não se justificava punição de disciplina.